Olá, errantes do YouTube! Capítulo 3, resumo da série A Lenda de Bruce Lee, escrito e dirigido pela sua filha, Shannon Lee. Bruce Lee vai entrar na escola do Mestre Ye. Será que será aprovado? Tudo é um grande teste. Será que ele vai largar o tchá-tchá-tchá? Um grande convite que acontece para que ele possa viajar por toda a Ásia, inclusive pela Inglaterra, em nome da escola. Ele vai aceitar o grande teste que o Mestre faz com ele, que toma muitos e muitos dias, muito e muito tempo. Será que ele será aprovado? Será que ele se tornará um discípulo de Kung Fu dessa escola? Será que ele vai desistir? Será que ele aceitará o novo parceiro indesejado que Xiaoman estava participando com ele? Será que ele deixará que tome seu lugar? Essas e outras respostas nós vamos ver aqui, a partir de agora. Bruce Lee já correu muito com seu pai o acompanhando de bicicleta. De repente, para e diz que não aguenta mais e está muito cansado. Seu pai olha para ele. Perguntando se ele quer desistir de ser aluno do Mestre Iê. No entanto, Bruce Lee se anima e continua a correr, entendendo que aquilo é um teste. E eles correm por muitos e muitos quilômetros, até que completasse cinco quilômetros de corrida. Ao chegar à porta da grande escola de artes marciais, Bruce Lee senta-se muito cansado, ao passo que o pai conta que este era o teste, que ele tinha que mostrar que estava realmente focado e com muito desejo de ser aluno daquela escola. E que ele tinha que mostrar algum valor e mostrar realmente grande determinação, caso ele quisesse fazer parte daquela escola de artes marciais. Então, aparece ali na escadaria o grande mestre Iê, um dos maiores mestres de artes marciais do estilo Yongchun. O pai apresenta ao filho mostrando com muito orgulho que seu filho é muito determinado e que, como prova de que vai se determinar e se esforçar, ele agora correu cinco quilômetros desde a casa dele até chegar ali ao encontro. O pai recomenda ao filho, como realmente muito interessado, e chegando ao ponto de ser quase que obcecado por aprender o Kung Fu, e disposto a todo tipo de esforço e teste para poder participar da escola do mestre Iê. E, então, solicita uma audiência para que possam discutir a questão antes de que o filho pudesse ser introduzido na academia e ser aprovado. O mestre Iê diz se lembrar de Bruce Lee e todos se espantam. E ele conta que assistiu um filme há muito tempo onde os dois estrelavam pai e filho e Bruce Lee lutava artes marciais com um menino de aproximadamente nove anos que lutava contra um policial adulto. E ele diz que tinha que ser um jovem muito precipitado, determinado, obstinado para enfrentar um policial daquele tamanho que estava no filme. E, então, eles se lembram de que haviam feito um filme e Bruce Lee havia estrelado como um garoto problema. E o pai conta que o Bruce Lee é realmente um jovem problema e que está determinado e precisa do auxílio do mestre para alcançar a disciplina e alcançar todas as virtudes necessárias para um jovem se tornar uma pessoa honrada e um grande campeão das artes marciais. Em audiência com o grande mestre, o pai de Bruce Lee conta dos problemas que o filho tem. Diz que não iria esconder nada do mestre, pois confiava que o mestre poderia ajudar a domar o espírito. O mestre confirma que todos os grandes mestres do mundo que ele tinha ouvido falar, conhecia, tinham personalidade muito forte como as de Bruce Lee e que ele realmente iria fazer de tudo para honrar este compromisso caso ele aprovasse Bruce Lee como seu aluno e que iria aplicar um teste bem severo sobre o garoto para que ele pudesse provar que realmente estava interessado e focado em aprender aquilo e que aquilo era realmente o interesse importante para a vida dele. E ele iria perguntar a Bruce Lee o porquê ele queria aprender aquilo. O mestre esse lembra que o amigo Shaw, chamado Tio Shaw pelo Bruce Lee havia trazido a situação e explicado detalhadamente tudo o que acontecia na vida de Bruce Lee as dificuldades que ele passava, o bullying que sofria, toda a pressão dos estrangeiros e ele agora estava disposto a tentar, além de tudo, envolver e ajudar o garoto. Finalmente ele permite que Bruce Lee entre na sua presença para se apresentar e pergunta ao garoto o que é que ele achava mais importante o que o levava a querer aprender o estilo de Yong Shun ao que Bruce Lee não soube responder prontamente por não estar seguro de estar com a motivação correta ao observar e ouvir o mestre explicando como era toda a disciplina e quais eram os golpes, os estilos e as situações que iriam enfrentar ali dentro e se sentia encantado com tudo o que via e se encantou especial com o punho de Yong Shun que era a concentração total da força do corpo inteiro em um único ponto, em uma polegada conseguindo quebrar uma tábua de madeira de uma espessura muito grossa Bruce Lee então fica encantado querendo continuar com aquilo até que é levado ao derradeiro teste aquilo que o mestre iria realmente pressioná-lo para ver se o garoto tinha a determinação adequada ao melhor estilo rock ball boa ele já se levanta na manhã seguinte todo inspirado se posicionando na cama para fazer algumas flexões para se fortalecer e se exercitar e já vai correndo até a academia para poder participar das primeiras instruções que o mestre e ele desse no entanto, o que ele estava imaginando que poderia acontecer grandes desafios, adversários mais fortes que o pudessem humilhar e forçá-lo a não querer ou situações nas quais ele fosse mais fraco nada disso aconteceu ele chegou diante do mestre e o mestre o interrogou acerca do que ele queria fazer e ele não sabia responder com medo de dar a resposta errada e o mestre diz a ele que a primeira lição que ele iria ter era a do fortalecimento das pernas que ele deveria ir para o canto voltado para a parede sozinho, isolado e ficar duas horas ali Bruce reclama e diz que gostaria que o mestre lhe ensinasse coisas mais úteis pois aquilo ele faria com todo prazer em casa, fazendo com que alcançasse a expectativa do mestre o mestre diz que não que ele deveria se calar e deveria obedecer estritamente indo para o canto e fazendo o fortalecimento das pernas Bruce então simplesmente diz sim senhor e vai para o quanto enquanto o mestre pratica o seu tiadzu ele olha para ver o que o mestre está fazendo e quando o mestre o fita ele desvia o olhar e o mestre o olha com muita resiliência com um olhar muito bravo forçando Bruce a se colocar em seu lugar e a obedecer estritamente caso queira participar daquela academia de artes marciais Bruce Lee fica com muita dúvida se realmente aquilo era o que ele queria pois se sente aborrecido e queria participar com os outros alunos mas ele sempre era separado colocado no canto e quando o Bruce Lee diz que já há uma semana está treinando as pernas sempre fazendo a mesma posição sem poder lutar ou ter contato com outros alunos o mestre diz ao seu discípulo principal Wong Lian que fosse ensinar a Bruce lá no canto distante a treinar o pulso ele deveria pegar um bastão comprido e segurar na extremidade na posição em que ele já fazia com as pernas para fortalecer além das pernas agora também ao braço e Bruce Lee continua triste e chateado insistindo com o mestre que diz que se ele não é capaz de passar nem nos primeiros testes nem nos primeiros exercícios nem fortalecer a sua perna e pulso ele jamais seria capaz de se tornar um grande lutador e digno de ser discípulo do mestre Iê Bruce Lee chega a reclamar com a família e a dizer que aquilo estava o chateando quando a mãe o vê com o pulso fraco e derrubando os talheres e então Bruce Lee fica pensando se aquilo valeria a pena e o pai diz a ele que não se ele quer largar aquilo então ele não teria nunca mais a oportunidade de fazer se ele queria outra coisa então ele deveria abandonar mas não teria mais o apoio do pai para esse tipo de coisa pois o pai já se expôs ao mestre e já solicitou levando ali como se o filho fosse determinado e ele estaria dando prova de que não era uma pessoa determinada um dia então o mestre Iê chega e encontra a Bruce Lee fazendo com dois bastões os dois punhos ao mesmo tempo e fica surpreso com a determinação do garoto e lembra-se o que o tio Shaw dizia falando que o garoto tinha muita capacidade muito potencial e que iria se dedicar muito então o mestre fica impressionado que Bruce Lee estava fazendo algo além daquilo que foi pedido e Xiao Man aparece no meio de tudo isso e conta que havia sido convidada para participar de um torneio representando a escola em outros países da Ásia e também na Europa e que o Bruce Lee deveria ser o parceiro dela para que ela pudesse fazer isso no entanto Bruce Lee diz que não se interessa mais e ela chateada vai contar à diretora que não tem mais o parceiro e isso iria arruinar a carreira dela e o desejo de poder ser dançarina e atriz e a diretora então tem uma ideia de chamar um outro para que a acompanhasse e esse outro foi alguém a quem ela não gostou pois era Blair o inglês que arranjava encrencas e fazia bullying com Bruce Lee a garota que gostava de Bruce Lee e sentia-se muito desconfortável em estar com Blair decide-se mais uma vez pedir a Bruce Lee para que possa acompanhá-la pois ele era um rival tão grande de Blair que com certeza não ficaria contente e desistiria e tiraria um tempo durante estas férias que eles estavam passando para estar com ela viajando e representando a escola mas Bruce Lee continua obstinado e ele diz que não quer nem saber e mesmo na presença de Blair quando Xiaoman vai mais uma vez pedir a ele e dizer que está descontente Bruce Lee apenas implora a ela que não vá com ele pois ele é um traidor ele é uma pessoa muito racista preconceituosa que fazia bullying com ele e com todos os chineses e ela fica um tanto quanto indecisa por um tempo mas depois disso ela decide-se que vai levar adiante já que Bruce Lee não está mais determinado a passar um tempo com ela nem dar atenção a ela e que aquilo era muito importante para ela Blair diz que seria honrado com ela que ela era a garota mais bonita chinesa da escola e que ele seria completamente respeitoso e ela então fica pensando um pouco mais sério e acaba por se decidir que iria como parceira dele quanto isso Bruce Lee ouve de seu mestre de que não havia ainda os princípios básicos e o porquê o mestre estava fazendo tudo aquilo com ele e o mestre disse que ele deveria aprender a se concentrar e a se tornar como uma imensa árvore que se arraiga no chão e que as folhas se estendem e vão se desenvolvendo até o céu e que depois disso ele deveria aprender a se tornar como a água e se moldar a qualquer situação mesmo uma situação como aquela isso seria muito importante para ele e se ele aprendesse se ele ouvisse se ele se esforçasse se empenhasse se tornaria realmente aceito na academia finalmente como um discípulo do mestre e e Bruce Lee fica pensando com seriedade sobre tudo aquilo se valeria a pena para ele e no próximo episódio veremos como ele dará prosseguimento a sua decisão e a forma de ensinamento tão diferente tão pesada e tão aleatória que o mestre tem em relação ao que Bruce quer do Kung Fu deixe seu like se inscreva no canal e me ajude a chegar aos 3 mil inscritos estamos quase lá precisamos da sua ajuda e do compartilhamento para que esse vídeo chegue muito mais longe porque não está tendo grande alcance somente com a sua colaboração e ajuda chegaremos lá se inscreva também para poder participar das enquetes participe da enquete do próximo vídeo que eu farei no canal você pode escolher qual você quer pode sugerir e dizer mas somente se se inscrever no canal irá abrir essa aba para que você possa participar e se inscrever no canal